A gente está em dezembro, mês que está finalizando até algumas gestões em municípios de todo o país, não é diferente aqui na região, e a gente recebe hoje aqui o prefeito Antônio Carlos da Silva, que administrou por oito anos a cidade de Caraguatatuba e vai contar um pouquinho para a gente como que foi esse período, como que deixa a cidade agora. Obrigado por sua participação aqui com a gente, prefeito, por ter esse bate-papo aqui e falar um pouco dessa gestão, desse período que você teve à frente da prefeitura. É uma satisfação falar aí com vocês, estar presente, prestar conta. Na realidade não são oito anos, são 16 anos lá de prefeito, agora são os últimos oito desses dois mandatos. Eu acho que Caraguá avançou muito em todos os sentidos e a gente sente uma consciência bem tranquila de um trabalho realizado, bem diferenciado. 16 anos à frente de uma cidade. Nos deu a oportunidade hoje de dizer que Caraguatatuba hoje, com a crise brasileira que nós estamos vendo, Caraguá é uma empresa pública. É uma cidade que não deve nada, tem dinheiro em caixa, paga todos os seus compromissos em dia, tem um poder de investimento da ordem de 20% do orçamento, quer dizer, ela é por investimento próprio, é uma empresa pública hoje, graças a Deus. E temos políticas públicas diferenciadas, seja a educação, as escolas todas com luzes digitais, seja a merenda escolar, que as crianças comem o que o meu filho come na minha casa, seja em políticas para o idoso, por deficiente físico, seja o esporte. Hoje nós temos mais de 13 mil atletas em políticas de esporte no município, 10 mil pessoas em políticas culturais pela Fundação Cultural. Então são políticas públicas muito diferenciadas e muito estruturadas. Se fosse falar, se eu fosse avaliar o seu trabalho, você acha que o seu diferencial enquanto prefeito foi o quê? Foi a implantação dessas políticas? O que você acha que foi o ponto mais alto da sua gestão, dessa última e também das outras que você teve à frente da prefeitura? Eu senti muito Deus presente, nos iluminando e tudo, e uma equipe maravilhosa, dentro de uma vontade. Eu sempre tenho colocado que o combustível mais forte que possa ser é o ideal. O ideal é um combustível maravilhoso, onde você faz as coisas para um ideal. E esse ideal, graças a Deus, a gente conseguiu que toda a nossa equipe tivesse. É um time só, trabalhando incansadamente, com muita dedicação e profissionalismo e compromisso com a coisa pública, que é o mais importante. Eu acho que tudo isso. Nós estamos até aqui com um livro, chama O Mundo de Transformações, que foi editado agora? Isso, o nosso pessoal, é os 159 anos da história do nosso município, com todos os prefeitos, as realizações, e é uma cara com a tatuba diferente. Qual a ideia? Vocês resolveram fazer isso para ter esse registro do que aconteceu, do desenvolvimento da cidade? É, se você não tem histórias registradas, você não tem referência para o futuro. É necessário que meus filhos, que os filhos de todo mundo leiam, vejam o que é possível se fazer e criem-se um ideal. É fazer daqui para melhor, não deixar regredir. Essa é a nossa intenção. E como que o senhor deixa, assim, olha, Antônio Carlos termina dia 31, aí o quarto mandato, como que o senhor deixa a prefeitura? Você vai sair com que, qual a sensação do Antônio Carlos nessa saída dessa gestão aqui, em relação ao trabalho que realizou? Eu acho que a gente tem uma consciência de um dever cumprido, né, de dever cumprido realizado. Como eu falei, Caraguai é uma empresa pública, deixa o dinheiro em caixa, não deixa nenhum testão de dívida. Pagamos o salário agora, de dezembro, dos servidores, agora dia 23 de dezembro, né, o 13º já está pago. Então, quer dizer, dever cumprido. Às vezes, angustiado, porque a vontade do ideal que nós temos era fazer muito mais do que nós fizemos. Mas fizemos o possível, avançamos muito. Eu lembro que no meu primeiro mandato, Caraguai era tido como o patinho feio do litoral norte, o banheiro do litoral norte. Quer dizer, Caraguai, sabe, nós tínhamos 8% do esgoto coletado e não era tratado. Então, chovia e fazia só a cidade e fedia. Quer dizer, é uma coisa realmente muito difícil. E graças a Deus, hoje, é um município que tem uma estrutura bastante diferenciada. Entrega ao município agora, no final do mandato, 95% pavimentado, 83% de água e esgoto tratado. Quer dizer, são índices bastante interessantes. Agora, tem alguma coisa, é claro que não dá para fazer tudo, mas alguma coisa que o senhor sai com aquela... Olha, gostaria de ter feito isso e não conseguir? Tem alguma coisa que a gente poderia... Eu diria que as duas coisas, as obras mais importantes que o município tem, na minha visão, fora, evidentemente, você continuar estrutura. Eu só construí cinco prédios da educação, mais um OBS, dois asilos, lar do idoso, um com 66 apartamentos, um com 48, com piscina aquecida para os nossos idosos. O que Caraguá necessita muito, na minha visão, primeiro, é o prédio da prefeitura. É inadministrável, do jeito que cresceu o município, tem quase 120 mil habitantes fixos. Você é administrado daquele jeito, um prédio, uma secretaria aqui, uma lá, não existe isso. Fundamental para você otimizar a gestão, você dar mais eficiência à gestão, fora não ter despesas, né? Com alguns aluguéis que tem. E foi o trânsito, para lá, para cá, de jeito, telefone, quer dizer... Você centralizando, você vai deixar mais eficiente, certo? A gestão. E também o desassoramento dos nossos, das bocas, dos nossos rios, das nossas barras, com o enrocamento, né? Que não permite mais assorear. Nós estamos com o rio do Camarueira, até a divisa com São Sebastião, sofre um processo de assoreamento, o mar não limpa. Então, a terra da catástrofe ainda está lá na nossa praia, tal. Drenar isso, tirar isso e fazer os enrocamentos com a drenagem dos rios. E eram questões que não foram, assim, o que possibilitou? Não era possível realizar? É uma coisa difícil, você vai contratar um projeto, é um meio ambiente difícil aprovar, que é um absurdo. Nós precisamos fortalecer as decisões do município, né? Onde a gente nasce, vive, morre. E fora isso, daí você não sabe como vai ficar, não sabe se vai aprovar. Então, você vai passando, passando. Se fosse uma prerrogativa do município aprovar tudo isso, nós teríamos feito. Agora, o senhor chegou até a pensar, teve algumas situações nessa última gestão, até de, talvez, abrir mão do mandato, depois você resolveu até permanecer nisso e chegou até o fim aqui. O que te levou a isso? Como ficou essa situação? Agora, daqui pra frente também, acho que é importante a gente falar assim, Antônio Carlos, vai parar com a vida política nesse momento ou tem projeções daqui pra frente? É, há dois anos atrás, realmente, hoje tá muito difícil de ser prefeito, né? E eu queria deixar dois conceitos. Primeiro, mostrar pras pessoas que não é o poder que é importante e nem o dinheiro. Porque naquela época que eu falei em Rio de Janeiro, o município tinha mais de 150 milhões em caixa. Então, pra mostrar, olha aqui, deixando dinheiro, deixando poder. Vamos mudar, vamos... Porque hoje o Tribunal de Contas Judiciário, todo político é bandido, né? É uma coisa impressionante. E quanto mais você é eficiente, mais recursos você tem pra construir, mais atos você faz, mais processo você tem. Quer dizer, ao contrário, quem quebra tudo no custo tem, tem poucos atos de execução. Então, nós estamos vivendo... Nós precisamos ter uma mudança, né? Nesses países, no mundo, mudança de conceito que a gente possa realmente... Então, é muito difícil, não é fácil, não. Mas e a sua perspectiva daqui pra frente? Você já pensa em alguma coisa nesse sentido ou vai parar um pouco? É, eu continuo sendo um cidadão, tenho uma experiência do poder público, né? Ter quatro mandatos de prefeito e um de deputado. Então, eu vou ser um cidadão que eu vou emitir minha opinião, vou dar um palpite, vou participar de... Agora, eu diretamente candidato, eu não pretendo mais. Não pretendo? Não, não. Mas não descarta completamente, se tiver alguma possibilidade... É, até porque eu tenho dificuldade em falar de política, porque eu aprendi com o Mário Covas, que foi meu professor, meu pai. E o Mário Covas dizia que o bom político pensa nas próximas gerações e não nas próximas eleições, sabe? Eu fico muito triste até quando eu vejo comentários do próprio partido meu, que acabou a eleição, fala... Fulano vai sair candidato a outro, meu Deus, esquecemos toda a história do partido, né? É lamentável tudo isso. Mas eu não pretendo sair candidato. Agora, o que você espera para a cidade, você continua, como você falou, tem negócios na cidade, mora na cidade de Caraguatatuba? O que você espera daqui para frente? Como que você deixa a cidade e o que você acredita e espera que aconteça daqui para frente? Eu espero e torço para o prefeito que ganhou fazer uma administração até melhor que a minha, porque a cidade precisa, o meu povo precisa disso, a população precisa. Então, eu torço para ele bem, eu torço para ele realmente fazer um governo melhor que o meu. A gente que gosta do município, a gente tem que colocar qualquer outro... Prioridade. Não vai ser fácil, porque eles não têm nem noção do que é. Não precisa ter uma noção. Só desses dois mandatos em Caraguá, quando eu assumi o primeiro deles, nós tínhamos 1.800, mais ou menos, funcionários concursados. Hoje são mais de 4.500. Em oito anos, tem mais funcionários concursados do que toda a história do município. Por quê? Porque aumentaram as políticas públicas. Aumentou o serviço de educação, saúde, esporte, tudo. Então, com esse aumento foi necessário. Você vê o que aumentou para em oito anos ter mais funcionários concursados do que os 150 anos quase que o município tem. Você acha que hoje as pessoas procuram Caraguá pelo que ela tem a oferecer também? Porque os investidores, isso aumentou bastante. Também a questão da própria base de gás que foi para a cidade, que deu uma mudança. Como o senhor vê? A base de gás, ela não tem nenhum assim... Com esse desenvolvimento, ela tem no sentido do emprego que ela gera, no sentido de tributação que ela gera, ajuda o município. Agora, nesse desenvolvimento, não. O que eu acho é que Caraguá melhorou muito a infraestrutura. Certas praias despoluídas, uma avenida urbanizada. Tem um teatro, que é um dos melhores teatros do estado de São Paulo. Um dos dez melhores teatros de São Paulo, Caraguá tem museu. Então, toda essa qualidade de vida faz com que as pessoas que vêm nos visitar sintam essa qualidade de vida. E, por exemplo, o Gil fez um evento em Caraguá agora semana passada e me ligou para ver se achou um apartamento, uma casa para ele comprar. Ele adorou a cidade. Isso é um exemplo. E nós precisamos do veranista investir no município. Na realidade, tudo que o país precisa é de desenvolvimento para geração de emprego e renda. E esse veranista, que compra uma casa, um apartamento no município, ele vai com um carro no posto de gasolina, abastecer, ele está gerando emprego. Ele vai no restaurante, ele está gerando emprego. Ele vai no supermercado, ele está gerando emprego. O prédio que ele mora, que ele investiu, tem funcionário. Ele tem funcionária. Então, esse consumidor, nós precisamos. Como que ficou a questão dessas políticas? Eu acho que gostaria que você destacasse algumas dessas políticas que são diferenciais de Caraguá. Mas também, em relação aos bairros, de uma forma geral, o senhor conseguiu atender essas demandas habitacionais, a demanda de infraestrutura, de uma forma geral? Porque, assim, tem, de fato, a cidade, na região toda mesmo, a Avenida da Praia é muito diferente hoje em dia do que foi. É um cartão postal ali da cidade. Mas eu queria que você falasse também desse comparativo, de uma forma geral, da cidade. Como que foi esse trabalho? Como que foi pesado isso? Olha, vou levar essa ação para cá, essa para cá. Como que um gestor pode e deve fazer isso na sua visão? Ah, você, eu sempre vou lá, lá nasceu uma filosofia, que a Caraguá é a cidade ideal para se morar, para se visitar e para se investir. Quando você melhora a cidade, é melhor para nós que moramos lá. Nossa qualidade de vida é muito melhor, né? Aí as políticas públicas diferenciadas, você vê, nós já recebemos pela sétima vez os jogos regionais, pela sexta vez o jore dos idosos. Todos, são 40 e tantos municípios que participam desse evento e querem todos fazer em Caraguá, por causa da infraestrutura que o município tem. Caraguá tem mais de 25 ginásios, né? Piscina semiolímpica em vários locais, piscina olímpica. A infraestrutura, certo, que Caraguá tem de esporte, faz isso. As pessoas vêm participar de um evento desse, colhem o município, às vezes fazia muito tempo que ele não vinha, gostam, gostam, o pai vem vestir, o filho, você planta uma semente ali, né, para ir para o desenvolvimento sustentável, que é o que a gente acredita. O fato do governo do estado também ser da mesma legenda, contribuiu para esse processo na cidade nesse período ou não? Confesso para você que, é lógico, né, eu agradeço muito o governo do estado, a duplicação da Tamoes, o hospital regional agora que está em construção, os contornos, vai melhorar bastante a qualidade de vida de nós. Agora, não tem, o município tem a maioria, 90% dos investimentos dele é com recurso próprio, né, com recurso próprio. Houve um aumento também de arrecadação? A não ser na carta habitacional. Nós já entregamos 1.950 residências para a família de baixa renda, já está em construção agora, em licitação, mais 240 pelo CDHU para a família de baixa renda, e fizemos 48 no início, quer dizer, são mais de 2.000, quase 2.300 residências para a família de baixa renda. Isso é maravilhoso. Isso nós devemos ao governo federal e ao governo do estado, essa parceria da Minha Casa Minha Vida, que conseguimos viabilizar isso. O resto são recursos principais. Prefeito, na sua opinião, o que é mais difícil para ter essa posição, né, para ocupar a cadeira aí de prefeito, e ter o poder de resolver as coisas para a cidade? A pasta mais difícil é a saúde, né, mais cara, sabe, onde tudo acontece, quer dizer, não é fácil, e os recursos municipais não são muitos. Agora, se Deus quiser, com o hospital regional, vamos melhorar o atendimento de saúde aqui na nossa região, né. E a segurança pública, né, o país tem uma dívida social que tem, então a segurança também é complicadora. São as mais complicadas. Agora, quando a gente fala, tem algumas iniciativas, como, por exemplo, até a Secretaria do Idoso, da Pessoa com Deficiência, que são iniciativas que são bastante elogiadas, as pessoas falam bastante como uma, algo até, em alguns casos, até pioneiro, que levou a fazer esse tipo de... Eu vou responder para você, como eu respondi para uma senhora, que eu fui lá visitar um dia, e ela me abraçou e me se emocionou, aliás, várias. Prefeito, o que que leva o senhor a fazer um negócio desse aqui para nós? Isso aqui é o céu. Ela falou para mim. Aí eu falei, é imaginar que a minha mãe ou o meu pai estariam aqui. Então, a gente, como eu falei antes, as crianças comem na minha escola, a merenda, que os meus filhos comem em casa. Só dessa maneira para você... Porque os nossos irmãos, né, nossos... Então, eu acho que é isso aí. Você pensar como se você fosse usar a sua família, seu pai, sua mãe, porque você quer fazer o melhor, você deseja o melhor para eles, né. Na questão dos recursos em si, que a cidade possui, o senhor percebe, assim, então existe uma sustentabilidade, é possível manter até, porque tem coisas que são onerosas, como esses projetos mesmo, mas se for bem gerido, a situação pode ter continuidade, sem problema. Em Caraguá são todos altos sustentáveis, ainda temos, como eu te falei agora há pouco, um poder de investimento na ordem de 20% do orçamento. Então, realmente tem... É uma empresa pública. Tá certo. Perfeito, eu gostaria, né, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista aqui, eu gostaria de deixar o tempo agora para você transmitir o que você gostaria de falar, então, para os nossos... As pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, munícipe de Caraguá, Tatuba, como, né, deixando a prefeitura, que mensagem você gostaria de compartilhar? É, eu queria aproveitar este momento, desejar um grande ano novo, com muita saúde, muita paz, que a gente deseja. Eu tenho falado em Caraguá, que a grande valentia agora, certo, você valente, você encarar, você, sabe... Não, a grande valentia é o perdão. Sabe, que a gente possa perdoar os nossos irmãos, evitar uma briga, receber bem quem vem nos visitar, porque ele tem a opção de ir para o mundo inteiro, quando ele nos escolhe, tem que ser bem atendido, com carinho, como a gente gosta de ser atendido, né? Então, eu quero desejar aí que, não só toda a população de Caraguá, mas todo o Litronorte, todos os nossos estados, nosso país, que possa ter uma grande esperança de dias melhores, principalmente com saúde. Tá certo. Prefeito, obrigado, né, pessoal? Obrigado a vocês. Parabéns aí, pelo tempo. A gente também deixa aqui a dica, então, quem quiser conhecer, saber um pouquinho mais da história, tem aqui esse livro, O Mundo de Transformações. Esse foi o nosso bate-papo com o prefeito Antônio Carlos da Silva. O Mundo de Transformações.